Olá, meus amores! Bem-vindo aí! Olha só que ideia legal para fazer casinha de passarinho. Eu vi que vocês gostaram muito de casinha de passarinho e eu trago hoje essa ideia aí para que você possa decorar qualquer cantinho ou até pendurar. Quer ver como é que eu fiz? Dá uma olhadinha aí, ó. Eu usei potinho de fermento, tá? E foi esse mesmo que eu usei. E eu usei tampinhas. Esse aqui é de amaciante, esse aqui é de mostarda. Então, eu queria mostrar primeiro como é que eu fiz. Não é só pegar e colar, tem um segredinho antes. Eu vou pintar essa aqui porque a minha já está coladinha, mas eu quero mostrar como é que eu fiz nessa aqui. Então, eu vou pegar cola quente e papel higiênico. Vou pegar um pouquinho de papel higiênico aqui, amasso ele bem. Aí, eu boto cola quente aqui, ó, dentro da tampinha. Aí, encho aqui, ó, de papel higiênico até que ele fique rente com as bordas, com a borda aqui, né? Não pode sobrar papel higiênico. Aí, depois, você faz assim, ó, numa superfície bem lisa para que fique bem rente. Aí, eu vou pegar cola universal, eu vou colar aqui, ó, as beiradinhas, pegando ali, ó, na parte amarela. Mota um pouco dentro aqui também. E, para finalizar, ó, eu pego a cola quente porque a cola quente é que vai firmar de início, tá? E o que vai deixar bem coladinho mesmo é a cola universal. Só que ela precisa de umas quatro horas secando. Então, ó, eu centralizo bem. Seguro para colar a cola quente, hein, gente? E pego uma fita crepe, venho aqui, ó, na pontinha, ó, ali em cima e prendo bem no pote. Aí, vai ficar assim. É, não esquece que tem que fazer um furinho na ponta, tá? Esse meu aqui, ó, meio fijo. E nós vamos começar pintando aqui o telhado. Então, ele já está coladinho certinho, esperei quatro horas. O telhado, eu vou fazer a minha chocolate baking marrom. Ó, vou botar aqui, esse aqui é um primer, a base d'água, né? Eu boto dentro desse pote. E vou misturar ele com tinta marrom. Tinta PVA marrom, tô usando. Eu misturo bem. Se você achar que o seu marrom ficou claro, bota umas gotinhas de preto dentro também. Agora, eu vou pintar toda essa parte aqui. Também é legal pra pintar, ó, botar aqui no pote, fica muito mais fácil pra segurar pra pintar. Ó, aqui, ó, eu fiz o furinho ali em cima. E agora, eu vou pintar todinha a tampa de marrom. Eu vou passar duas demais. Aí, eu saio aqui e já venho com o delimão. Então, e agora, já o pote, nós precisamos fazer um buraco aqui na casa de passarinho. Então, o que é que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho uma moeda de um real, a de cinquenta centavos é melhor ainda, tá grande que um menor. Mas não tem mais cinquenta centavos, só tem um real. Ó, eu vou colar bem no centro aqui. Pego uma caneta permanente e escovo. Ó, tiro. Aí, ó, eu vou pegar um furador pra furar, porque esse plástico é meio duro, pra poder entrar com a tesoura aqui. Ó, então, eu entro com a tesoura, vou dar uma cipotada até chegar lá e vou cortando. Agora, o próximo passo, eu vou pegar uma lixa. Essa minha aqui é uma 220, eu vou lixar aqui por dentro e vou passar uma lixa ao redor dele todinha pra tirar o... Utiliza, né, pra deixar mais fosca, pra aderir mais ativo. Agora, pra gente pintar, nós vamos precisar do primer. Dá pra me perguntar qual é o primer que eu compro? É 900ml, da marca Anjo. Eu comprei no mercado livre. Vou misturar com o PVA Cerâmica. Esse aqui é da marca Duna. Ah, e como eu não gosto das minhas coisas muito, muito berrantes, eu gosto sempre de botar uma gotinha de preto dentro. Misturo bem. E daí, eu vou passar duas demãos. Na verdade, eu vou pintar até cobrir. De duas a três demãos. A cada demão, vou secando com o secador. Lembrando que a cura do primer é, no mínimo, 24 horas. Bora pintar. Aqui, ó, vou pintar só a parte de baixo. Não pintar a rosca, porque senão ela não encaixa depois. Então, agora, eu vou secar e vou dar mais duas demãozinhas. Já volto. Ó, dei três demãos, tá? Ficou assim. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu botei aqui a tinta PVA Bril e aqui o âmbar. Vou dar, assim, uma cara rústica nela, tá? Uma casinha de passarinho desgastada. Pra isso, eu vou pegar o pizzazinho de cabo amarelo, pelinho natural. Venho aqui, ó, na tinta. Tiro um pouquinho o excesso aqui, ó, no papel. E eu vou começar aqui pelo buraco da casinha. Essa tinta vai dar um aspecto de corrosão. Vai ficar enferrujado aqui. Enche bem para os lados, ó. E como ela tem umas marquinhas, eu vou acentuar essas marcas fazendo uma página por cima. Aqui na parte de baixo, também eu vou fazer a volta todinha. Agora, com uma espontinha, eu venho aqui, ó, na tinta PVAil, dou umas batidinhas e eu venho fazendo, imitando um descascadinho na peça todinha. Começa aqui pelo de baixo. E aqui, ó, ao redor da casinha. Agora, eu vou pegar um pizzazinho de filete e eu vou fazer uns descascados. Agora, eu vou dar uma secadinha para poder continuar. Então, a parte de baixo ficou assim. Agora, a tampinha, eu vou colocar a tampinha na peça. Ó, eu vou pegar tinta Metal Colors, na cor ouro. Vou colocar um pouquinho aqui e vou fazer uma pátina no telhadinho. Ó, já vou até colocar aqui, ó, o banchinho para pendurar. Isso é a gente, cabo amarelo. Também eu boto a tinta só na pontinha do pincel. Então, que nessa parte, ó, eu puxo para cima a tinta. Ó, agora você pode puxar de cima para baixo, baixo para cima e você vai fazendo a pátina no telhado todinho. Para dar a impressão que o telhado era dourado, ele foi desgastado com o tempo. Aí, vai aparecer um pouquinho marrom por debaixo. E para finalizar, ó, eu vou botar um pouquinho de cola universal aqui. Vou pegar um palitinho, eu vou botar esses três chatons. Vou botar um aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui nessa pontinha de palito tem cera de aveia, ó. Aí, ele gruda com facilidade e é bem fácil para colar. Eu, com a minha tremideira, jamais ia conseguir trazer a técnica. E olha que espetáculo que ficou. Então, eu queria combinar aí com vocês. Eu vou fazer mais uma, aquela com aquela tampinha, mais uma com aquela tampinha aqui. E eu vou deixar um videozinho ali no final das três prontinho. E eu queria que você comentasse qual das três que você mais gostou. Então, não esquece aí de curtir, de comentar, compartilhar. E comenta alguma coisa aí, faz alguma pergunta boa. Que eu vou amar de paixão responder. Então, é que ainda vou envenizar, tá bom? Um beijo grande e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho